Estou de volta Estou de volta Aos momentos de alma cheia E ao sol que me bronzeia E de novo a estar no ar Estou de volta Aos momentos de alma cheia Ao sol que me bronzeia E de novo a estar no ar Estou de volta De sentidos bem dispersos E de braços sempre abertos Para viver o novo amor Estou de volta Ao futuro que é agora Em que a vida sem demora Quer voltar a ser melhor Estou de volta Ao futuro que é agora Em que a vida sem demora Quer voltar a ser melhor Estou de volta Às tardes bem passadas Com fados e itarradas No arco dos chafariz Estou de volta Estou de volta A sentir-me como gente Desfrutar intensamente Tudo o que me faz feliz Estou de volta A sentir-me como gente Desfrutar intensamente Tudo o que me faz feliz Estou de volta Estou de volta A sentir-me como gente Desfrutar intensamente Tudo o que me faz feliz Estou de volta A sentir-me como gente Desfrutar intensamente Tudo o que me faz feliz